E aí, meus filhados, beleza? Eu sou o Janderson e sejam bem-vindos à sexta parte da série gameplay de Resident Evil 2 de Play 1. Então, vamos dar aqui o nosso load game, né? Vamos dar aqui o memory card 1, original data. Este aqui é o nosso save, né? Vamos selecionar. E bom, pessoal, no vídeo passado nós concluímos a exploração pela RPD, né? Utilizamos as chaves em todos os locais que estavam faltando. Coletamos as últimas pedras, né? Utilizamos para liberar uma passagem secreta. E aqui no vídeo de hoje nós iremos sair, né? Da RPD. Só que antes de começar a jogar aqui, vou deixar a matralladura no baú, né? Que eu não vou precisar utilizar ela agora. Vamos equipar aqui a grenade launcher. Vai ser um item bem importante aqui. Até porque, como eu falei no vídeo passado, nós vamos passar, né? Pela primeira boss fight do jogo, né? Então, vamos aqui. Vamos lá para aquele local lá que nós liberamos no vídeo passado, né? Naquela passagem secreta. Vamos aqui de boinha, né? E após passar, naquela passagem, né? Vai ter pet sands, né? Então, vamos lá. Vamos passando aqui. Deixar a Sherry aí, né? Aqui vai ter um elevador. A Claire falou para a Sherry esperar ela ali em cima, né? No elevador. E nós vamos descer aqui, né? E vai rolar mais um acontecimento também. Dessa vez vai ser com o Chef Irons, né? Chefe de Polícia. Ah, não vai ser agora, né? É, vai ser agora. Beleza. Meu Deus do céu! O que é isso? É, como pudemos ver ali, né? Um monstro misterioso ali acabou irritando algo na... No... No Chef, né? E nós vamos ver o que será, né? Vamos entrar aqui nessa porta aqui, né? Então, você conseguiu isso aqui. Não é ruim, garota. Mas eu não vou deixar ninguém sair da minha cidade. Todos vão morrer. Calm down, Chief. O que aconteceu? Shut up! Você não poderia entender o que aconteceu. Esses monstros de Umbrella destruíram minha linda cidade. Não, não... Não, não... Como puderam fazer isso para mim depois de tudo que eu fiz para eles? Então, é verdade. Você já trabalhou com o Umbrella. Então, você deve saber sobre o vírus G. O que é? Dizem-me! Se você deve saber, é o agente que pode transformar os humanos em uma arma de bióquina. Superiores ao vírus T-vírus em todas as formas. Dr. William Birkin é o geniante que é o projeto. William Birkin? Eu tenho certeza que você já viu essa pequena garota correndo por aqui em algum lugar. Sharing, não é? Caso que você não tenha já comprado isso, o monstro que está teando o meu precincto é ainda mais um produto do G-vírus. Uma bióquina ultima. A Umbrella deve estar tentando cobrir suas tracos. Mas se eu tiver que ir, eu vou levar você com mim. Eu só... não posso levar a dor! Acabou saindo uma criatura do corpo do chefe do chefe. O bicho que foi injetado nele acabou se desenvolvendo e saiu do corpo dele. Eu acho que isso aqui é uma... tem algo parecido em Allen. No filme Allen. Não sei dizer se é alguma referência ou inspiração, mas... tem lá. Acabamos pegando aqui mais munição no canto. Não sei se tem mais por aqui. Vamos dar uma basculhadinha rápida, né? Antes de eu... passar por ali. É, cara. Será que é só isso mesmo? É, cara. Aparentemente sim. Então vamos... recarregar aqui novamente a... a arma. E vamos aqui para o boss, né? Acabei não pegando o item de cura, né? Mas... de boa, né? Vamos descer aqui as escadas, né? E vamos enfrentar ele. E esse boss vai ser essa criatura que acabou saindo do corpo do chefe, né? Vamos andar aqui. Tá, é esse bicho aí, ó. Ele tá se desenvolvendo mais ainda. É um bicho bem feio, na verdade. E parece um cão chupando manga. Bem horroroso mesmo. Tomara que eu não morra para ele, cara. Porque ele é um chefe bem fácil, tá? Bem fácil mesmo. É só você fuzilar ele que ele tá GG, né? Sem tomar cuidado com os bichinhos que eles ficam jogando saltando, né? Para pegar a gente, né? Vamos lá. Fuzilando ele. Toma. Isso. Vai tomando. Já foi? Já. GG demais, né? Vamos voltar aqui na... pelas escadas, né? Bom, já foi. Agora é só voltar, né? Vamos lá buscar a Sherry, né? Como eu falei, né? O boss não é difícil, ele é bem fácil até. Bem fácil mesmo. Você fuzila ele no canto, ele não esboça a reação, né? Só aqueles bichinhos mesmo que ficam enchendo o saco. Mas nada além disso, né? Subir aqui no elevador. A... A Clérina acabou descobrindo que o pai da Sherry, né? Aquele monstro misterioso. E naquele monstro está procurando... É... Tentar, né? Se... Reproduzir, né? Clare! Você voltou! Eu não acredito que o homem que desenvolveu o vírus é realmente o pai dela. O que está acontecendo, Clare? É nada. Mas eu acho que encontrei um caminho de fora daqui. Nós devemos poder encontrar algum lugar seguro se nós pudermos apenas para sair da cidade. Mas... Não se preocupe. Eu vou proteger você. Eu prometo. Mas você tem que se acertar que não deixe meu lado. Clare, você ainda está lá? Nós estamos deixando. Você está louco? As ruas ainda estão escraindo com zombeis. Está tudo bem, confia em mim. Nós encontramos um caminho para o pôr. Fácil nos depois. Clare! 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 E pronto. Nós vamos voltar lá para os esgotos. Espero que esses itens aqui que nós estamos com eles sejam suficientes. Ele devia ter voltado para pegar o metralhador ou então a besta. Mas vamos tentar avançar só com isso aqui. E como eu falei, aquele bicho lá é o pai da Sherry. ele está tentando se reproduzir. Por isso que ele fica injetando aquele bicho misterioso no corpo das pessoas. Porém, como o DNA não é compatível com o do monstro, acaba gerando um bicho fraco. aquele chefe que acabamos de enfrentar ali. E aí está procurando a Sherry que tem o DNA compatível com o dedo para injetar esse camarada mas vamos lá. Já funciona aqui. Aqui tem um botão para você apertar para puxar uma escada a escada está aqui vamos subir dela. Por enquanto está tranquilo. mais ou menos estão ae ? ae 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 Clara? RUN! E aí a Sherry acabou sendo sugada por um buraco que estava perto dela E aqui nós vamos ir controlar a menina É um de boinha, aqui vai ter um zumbi, pelo que eu me lembro Só que esses zumbis aqui nessa parte eles não agarram, tá? Eles apenas costem ácido Só você passar pertinho deles que dá a GG, tá? Estamos aqui de boinha É, é só apenas costem ácido, né? Vê se tem alguma coisa em inventário Ah, tem um spray, ela pegou outra Que bom, né? Aí você entra aqui nesse ducto de ventilação Aqui você passa ligeiro, tem uns baratos, fica enchendo o saco Cuidado Ô minha filha, sério mesmo que você vai ficar tomando dano aqui? Nossa, cara, essa lentidão da Sherry também atrapalha pra caramba Na gameplay, meu Deus do céu Aí aqui tem um, esses entulhos aqui, ó Tem um item brilhando, você pega ele Aí rola mais um acerticênio, tá? É, tá bom Claire? E bom né, a Sherry acabou caindo nos escombros ali, né? E né, acabou sendo infectado ali na cutscene E como eu ia falar, né? Pra infectar A Sherry, né? Pro vírus, né? Infectar, né? A pessoa, né? Ou Esse tipo de vírus, né? Que o pai da Sherry foi infectado É, ele precisa, né? Injetar Aquele bicho, né? No corpo das pessoas, né? E quando o DNA é compatível Ele se torna um monstro semelhante a ele, né? E quando não é, acaba nascendo aquele monstro lá Que acabamos de enfrentar, né? Agora nós vamos direcionar nessa sala aqui, né? Aqui tem alguns itens pra pegar Aqui tem um file Aqui nessa bolsa tem Munição pra pistola Deixa eu ver o que tem mais por aqui Aqui, não me engano, tem um spray, cara Pra ver Não, só que tem um Um Kiribur Que eu tô vendo Ou não Tem, tem sim Tá aqui o camarada, né? Vamos guardar esses itens aqui, né? E pegar outros no baú, né? E pronto, né? Bem ali tem uma Porta, né? Que chama bastante atenção Vamos abrir ela aqui Essa pinha aqui, ó Você usa o lockpick pra abrir ela E aqui nós vamos descer as escadas, né? E essas escadas aqui Vamos levar Na sala que Nós fomos com a Sherry, né? Aí aqui vai ter os zumbis aqui, né? Pra Ficar enchendo o saco Só que nós vamos dar uma Explorada aqui, né? Pra pegarmos Itens, né? Se eu não me engano Tem itens nesses armários aqui, né? Ô meu filho Sério é que você me pegou? Tá dizendo que você vai morrer agora Toma Isso Morreu Isso aqui não Vai encher mais o saco Vamos ver o que é que tem aqui Eu espero que tenha alguma coisa Que se não tiver Eu vou ficar muito triste Ah, não tem sim Munição bem aqui Não tem mais? Não Não, aqui não Não tem mais Deixa eu ver aqui no canto Não tem Queria ver que eu acabei tomando dano de graça Eu não precisava ter vindo Até onde esse camarada tá, né? É, realmente Realmente Acabei tomando dano de graça É uma pena, né? É, é uma pena Mas de boa, né? Vamos Vamos voltar O que tinha de pegar aqui já foi, né? Vamos subir aqui rapidão E vamos lá no baú, né? Pra deixarmos mais uns itens E pegar a válvula, né? Que a válvula vai ser um item Extremamente importante nessa parte Vamos aqui Pronto, né? Válvula coletada, né? Agora vamos seguir Nosso destino aqui Vamos aqui Pra esse elevador Que tem bem aqui do lado E vamos descender, né? Aqui já é uma parte dos esgotos, né? Do jogo Que é uma das saídas aqui da cidade, né? Da delegacia Aqui tem um mapa dos esgotos, né? Não vai ser tão útil Obviamente Mais de boa, né? Vamos descer aqui Lá no final ali, ó Eu lembro que tem itens pra pegar Vou catar eles logo Uns corpos aqui, né? É, munição de Lança granada Ver se tem mais alguma coisa Não, não tem Vou botar um baú e guardar isso aqui logo, tá? Nessa parte aqui O inventário Eu vou encher bem rápido Bem rápido mesmo Vamos lá Quando eu tiver com ele guardado Eu volto o vídeo, tá, pessoal? Bom Ele tem guardado, né? Agora vamos seguir em frente, né? Ali vai ter umas aranhas Ignora elas, né? Elas não fazem Nada, né? Se você não parar Entrar nessa porta aqui Aqui eu acho que vai ter mais aranhas É, realmente tem Deixa elas aí por enquanto Agora vamos subir aqui Vocês podem ver que tem uma passagem ali Ao fundo Mas não dá pra passar, né? Porque Tá Com a água impedindo, né? Quem é você? Oh, eu sei Um outro espy Sentido por Umbrella, certo? Deixa eu pensar Você está aqui para roubar meu marido G-Virus, não é? Você é Tenecio Eu vou te dar Marido? Então você deve ser Annette Sherry's mother? O que? Sherry's wandering around Alone in the sewers You have to help me find her That's impossible I told her to go to the police station What's she doing here? William will be after her William? That's right The creature that's been causing All this destruction Is none other than My own husband This way It's sheer perfection My precious G-Virus No one will ever Take you away from me There he is So you finally come Doctor We're here to collect The G-Virus sample Sorry But I won't just Hand over my life's work Doctor You might hit the sample That's it, alright Okay, let's move out William Oh my Hold on, darling I'm taking care of that bullet wound first Stay here Alpha team, have you retrieved the sample yet? Affirmative You'll be at the rendezvous point in one minute Roger Are you telling me that he injected the G-Virus into his own body? The G-Virus has the ability to revitalize cellular functions What was that? Something's wrong Let's check it out Over there Shoot! Eat this, you freak! The guns are stopping it What is this thing? Hurry What is this thing? Fire 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 So those rats were the carriers of the virus? As a result of his virus-induced transmutation William should have lost any prior memories he had as a human by now I tried to save him, but I'm afraid it's already too late But And that's not even the entire story Every G-Virus bioweapon, including William He has the ability to implant embryos into other life forms That's why he's after Sherry What are you trying to say? The bodies of individuals with non-related genetic coding are likely to reject the embryo But since Sherry is his daughter, that possibility is non-existent It's an inherent survival instinct It's Sherry You go that way Well, guys I'll show you a cutscene And show you what happened What happened What caused A effect on the city And how the The father of Sherry Has become transformed That monster And the valve Will be important To use here You can use it Here Here para descer uma ponte para você ter acesso ao lado ali só que eu vou só chegar lá mesmo tá e salvar o jogo inicial de cruz até porque acabou aparecendo mais cutscenes aí e vai acabar estendendo a game play demais né aqui temos duas pontas né depois eu pego só utilizar a válvula aqui e isso para fazer a ponte volta é ir lá para cima né e desse jeito e vamos ver aqui como é que tá nosso inventário a é não precisava ficar é trazido a bosta a aberta para cá né eu ia fazer o que chover vou pegar essas duas duas pontas aqui é essa e essa daqui pronto vou pegar essa munição aqui né a série é moção de granada né e vamos combinar essas ervas pega chequeiro que tem bem aqui ó e sala o jogo e encerrar o vídeo por hoje né vamos aqui pronto vamos aqui no mercado um talvez no próximo vídeo eu volte né para mim tá tá o item lá né ou guarda itens mais mas por enquanto é só isso né só vai aqui no data 2 e pronto bom pessoal é isso eu vou deixar o vídeo por aqui agradeço aí a quem assistiu até o final espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo valeu e aí e aí